A pena comerciata é dia finita E te adonou de piu conoi E nosso amor é a livídia de que solo La minha riqueza, la tua alegria Por que jurarei que será Por última volta Enquanto não te crederá Cada curo te dará la mano Enquanto não bateu Por isso eu canto e canto a ti Cada curo te dará la mano Enquanto não bateu Por isso eu canto e canto a ti E tu me dirai Que sei feliz como é não Diz tanto a maia O novo traiou de novo Lhe cujo e que E se voa te Maogu e devo dire que Tivo agro bene Per questo ele canto e canto a ti Per questo ele canto e canto a ti Al